Em nome de Patris e Filho e Espírito Santo, Amém. Amém. Adoremos, Domino. Feliz dito, adoremos, adoremos, Domino. Jesus Cristo é o caminho para Ti, ó Pai Celeste Em Teu Filho Te adoramos pelas graças que nos deste Venite, adoremos, adoremos, domino Estão nesta Assembleia dois grupos do Brasil, um grupo da Croácia Um grupo dos Estados Unidos e um grupo da Itália Saudamos os peregrinos em algumas destas línguas Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde a Rainha da Paz Nos convida a seguir Cristo, luz do mundo Com Maria meditamos os mistérios luminosos da vida do Senhor E aprendemos a crescer na fé do nosso batismo O Senhor esteja convosco Com Maria meditamos os peregrinos Misericórdia da vida do Jesus e aprendemos a crescer na fé do nosso batismo O Senhor esteja com você Cari pellegrinos de língua italiana E agora acendemos as nossas velas No Sírio Pascal Cristo é a luz do mundo Nesta Vigília queremos acolher esta luz Para que ilumine a nossa vida Ilumine os nossos passos Nos guie Sobretudo nesta caminhada da quaresma Em que nos aproximamos cada vez mais de Cristo Morto e ressuscitado para a nossa vida E cantemos Senhor, tu és a luz Que ilumina a terra inteira Tu és a luz Que ilumina a minha vida Senhor, tu és a luz Senhor, tu és a luz Que ilumina a terra inteira Tu és a luz Que ilumina a minha vida Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Terra inteira Cantai ao Senhor Bendizai o Seu nome Senhor, tu és a luz Que ilumina a terra inteira Tu és a luz Tu és a luz Que ilumina a minha vida Tu és a luz Publicai entre as nações a sua glória Em todos os povos Em todos os povos As suas maravilhas O Senhor é grande e digno Te louvor Senhor, tu és a luz Senhor, tu és a luz Que ilumina a terra inteira Tu és a luz Que ilumina a minha vida Que ilumina a minha vida Oremos Senhor, vós que sois o Criador da luz E em Jesus Cristo nos desta graça De vencer as trevas do pecado Dignai-vos abençoar estas velas Que acendemos em vosso louvor E por interação da Virgem Santa Maria Que aqui se manifestou revestida da vossa luz Fazei que preservaremos na fé Até que um dia possamos encontrar-nos Com todos os santos no Reino dos Céus Por Cristo nosso Senhor Amém Alegrem-se os céus Exultem a terra Resolvam-lhe tudo o que lhe contém Exultem os campos E as árvores Dos bosques Senhor, tu és a luz Que ilumina a terra inteira, Tu és a luz, que ilumina a minha vida. No primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Nós meditamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Meditamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Do Evangelho de São Mateus. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. João opunha-se dizendo, eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, deixa por agora, convém que cumpramos assim toda a justiça. Uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que se rasgaram os céus, e vi o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia, este é o meu Filho muito amado, no qual custou do meu agrado. Também aqui em Fátima sentimos a força do enlevo do Pai misericordioso, que nos leva às águas da conversão. Virgem de Fátima, Senhora dos Filhos no Filho, intercedei junto de Cristo para sermos fiéis à palavra da sua voz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem mecado. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Amém. Por dom divino entre as mulheres, tu és bendita, divina flor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. No segundo mistério, contemplamos a revelação de Jesus nas bodas de Caná. Meditamos a revelação de Jesus nas bodas de Caná e o primeiro mistério de Jesus. Meditamos a revelação de Jesus nas bodas de Caná. No Evangelho de São João. Ao terceiro dia, celebrava-se uma boda em Caná, de Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, não tem vinho. Depois, sua mãe disse aos serventes, fazei o que ele vos disser. Assim, em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais miraculosos, com o qual manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Aqui em Fátima sentimos a força da multiplicação da vida nova naqueles que, contagiados pela voz de Maria, aderem à mensagem de Jesus Cristo. Virgem de Fátima, Senhora de Caná, intercedei junto de Cristo, para podermos fazer sempre aquilo que ele nos disser. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua croata. Ote naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, buďi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin, s tobom blagosovljena ti među ženama i blagosovljen, plod utrbe tvoje, Isus. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin, s tobom blagosovljena ti među ženama i blagosovljen, plod utrbe tvoje, Isus. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin, s tobom blagosovljena ti među ženama i blagosovljen plod utrbe tvoje, Isus. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin, s tobom blagosovljen, plod utrbe tvoje, Isus. Zdravo, Marijo, Mojko, Božija, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti našavne. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin, s tobom blagosovljen, plod utrbe tvoje, Isus. Zdravo, Marijo, poli za nas grešnike, sada i na čas smrti našavne. Sveta Marijo, Majko Božia, moli za nas grexenjike, sada in na čas smrte na xame. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin, s tobom, blagosoljem, plod, utruve, tvoje, Isus. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin, s tobom, blagosoljem, plod, utruve, tvoje, Isus. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin, s tobom, blagosoljem, plod, utruve, tvoje, Isus. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin, s tobom, blagosoljem, plod, utruve, tvoje, Isus. Ó Maria concebida sem pecado, Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Lírio de encantos, perfume e luz, De cojo saio, nível bruto, Bendito fruto, Cristo Jesus, O Verbo eterno que a Ti baixou. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. No tercero misterio, contemplamos o anuncio do Reino de Deus. We meditate the proclamation of the Kingdom of God. Meditiamo l'anuncio del Regno de Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva, Il tempo è compiuto, e il Regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Em Fátima sentimos a força das mãos do Senhor que enxugando as lágrimas da humanidade que chora indicam o caminho da alegria pascal. Virgem de Fátima, Senhora da Conversão, intercedei junto de Jesus para chegarmos ao Reino Anunciado. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua italiana. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra tutte le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Amém. Oh Maria concebida sem pecado, oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, oh Mãe de Deus, Reza pelos filhos das Tuas dores. Roga intercede, porque são Teus tão miseráveis e pecadores. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Amém. 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 Amém, Maranhosa, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Salve Maria, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Salve Maria, full of grace, the Lord is with thee. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Salve Maria, full of grace, the Lord is with thee. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Salve Maria, full of grace, the Lord is with thee. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Salve Maria, full of grace, the Lord is with thee. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Salve Maria, full of grace, the Lord is with thee. Salve Maria, full of grace, the Lord is with thee. Salve Maria, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Salve Maria, full of grace, the Lord is with thee. Amém. 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 Ó Maria concebida sem mecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Que a Tua prece, Virgem poderosa, nos acompanhe pela vida além e que na morte venhas piedosa para assistir-nos, bendita Mãe. Aze, Aze, Aze Maria. Aze, Aze, Aze Maria. No quinto mistério, contemplamos a instituição da Eucaristia. Meditamos a instituição da Eucaristia. Meditamos a instituição da Eucaristia. Do Evangelho de São Mateus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe-o, dizendo, Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança que vai ser derramado por muitos para perdão dos pecados. Também em Fátima sentimos a força da Eucaristia, banquete e sacrifício da nova e eterna aliança. Virgem de Fátima, Senhora da Eucaristia, intercedei junto de Jesus, para que ele nos conceda a graça de venerarmos tal modo os mistérios do seu corpo e sangue, que sintamos continuamente em nós os frutos da redenção. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos da Irlanda. Ornáthar, Thárneav, Gineifra Dhanam, Gidhága da Reocht, Gineinti da Háleir an Tálib, Marein Thárneav. Ornáthar, Thárneav, 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 Amém. 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 Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Então, ó Virgem, Mãe do Senhor, em gozo eterno suma alegria, nós bendiremos o Teu amor, nós cantaremos Ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 O Espírito Santo. Bendicado vos, Omnipotens Deus, Pater e Filhos e Espíritos Santos. Amém. Podeis apagar as vossas velas. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silencio in questo logo di preghiera. Buona notte a tutti. Benediciamo il Signore. Façamos silencio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. com minha mãe estarei, Amém. 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 No céu, no céu, com minha maestria, no céu, no céu, com minha maestria, no céu, com minha maestria, em seu colo materno, em seu coração eterno, sem fim descansarás. No céu, no céu, com minha maestria, 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 no céu, com minha maest